Boa tarde, boa tarde. Aqui em São Paulo nós temos muitos artistas independentes e eu acho que deveriam existir mais iniciativas como essa para apoiar o trabalho artístico das pessoas, porque eu acho que a cidade também precisa disso, as pessoas precisam de arte para se inspirar, para trocar experiências, para conversar umas com as outras de diversas maneiras. Vida, vida, vida real, vida real, vida real, vida real. A gente está conhecendo o artista Tom Zé foi porque eu não desisti, então se você tem a sua arte, não desista dela, pesquisa porque uma hora vai dar certo. Vida, vida real. Ele... Tom! 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 Tchau pessoal, grande alegria Tocar só em cachoeirinha, o resto é conversa